Muito boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Eu sou o professor Alex Nery e vou ser o moderador deste webinar. É com muito prazer que nós iniciamos mais um webinar da série de webinars denominada Gestão Empresarial COVID-19 Desafios Empresariais, promovida pelo Programa de Capacitação das Empresas em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, conhecido como Procede FIA. Como todos sabem, o Procede FIA é um núcleo de excelência na gestão empresarial, reconhecido por sua atuação principalmente nos campos da educação executiva, da consultoria e da pesquisa. Esta série de webinars foi desenvolvida com o objetivo de abordar assuntos práticos da gestão empresarial e das instituições, sempre em sintonia com os desafios decorrentes da atual pandemia da COVID-19 que nos acomete. Em nome do Procede FIA, eu agradeço imensamente o importante apoio das instituições que têm contribuído conosco para a realização dessa série de webinars. Então, muito obrigado à Abade, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABUS, Associação Brasileira dos Logistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste e Rotary de São Paulo Saúde. Nessa noite, nós recebemos o professor Carlos Honorato, que abordará o seguinte tema, prospectando cenários futuros pós-pandemia, como alavancar oportunidades no caos. O professor Carlos Honorato, ele é doutor e mestre em administração pela FEA USP, ele possui MBA em gestão empresarial pela FIA, com extensão em Cambridge, no Reino Unido, Vanderbilt, nos Estados Unidos, Lyon, na França, e Lignan, na China. É professor da FIA e também comentarista econômico da Globo News, além de ser consultor e especialista em estratégia empresarial, com o objetivo de avaliar cenários econômicos, financeiros e posicionamento de mercado. Ele tem sido responsável por treinamentos em business strategy e economia, tanto em empresas nacionais quanto multinacionais. Este webinar tem uma duração de 60 minutos e ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Carlos Honorato, em aproximadamente 45 minutos, vai expor o seu tema, discutindo aí o tema proposto, entendendo um pouco da liderança estratégica em tempos turbulentos e como isso faz diferenças em termos econômicos, políticos e sociais e permite que possamos ver oportunidades onde só há crise, sempre com foco nos desafios das empresas e das instituições. Na segunda parte, o professor vai responder perguntas aos participantes, que podem ser feitas ao longo da apresentação, através do ícone Q&A, que é logo abaixo, aí do lado do chat. Com essa breve apresentação, eu desejo muito boa noite ao professor Carlos Honorato, desejo uma excelente apresentação, tenho certeza que vai ser um sucesso e passo a palavra para que ele inicie a sua apresentação. Boa noite, professor. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui nesse formato diferente de contato. Agradecer também a toda a equipe do Procede, sempre muito gentil na condução do contato, do convite, de toda essa formalidade, especial ao professor Marcos Prachedes, que também está envolvido com todo esse processo, e ao professor Almir, como disse no meu currículo, o Alex Nery, quer dizer, o currículo que minha mãe adora ouvir, só tem as coisas boas, eu tive a oportunidade de ingressar na FIA fazendo o curso de gestão empresarial, sempre lembro isso, quer dizer, foi minha porta de entrada para começar na FIA, para começar a estudar, para fazer depois mestrado e doutorado, e foi no curso de gestão empresarial do Procede em que eu comecei essa minha carreira de pesquisa acadêmica e de consultoria. Sejam bem-vindos todos que estão aqui, agradeço por dedicarem o seu tempo a assistir o que nós vamos conversar aqui brevemente. Muitos de vocês talvez me conheçam por ser professor de economia, e a gente vai falar um pouco de economia, mas nem tanto de economia assim, como talvez vocês gostassem. A gente vai dar um pouquinho de informação para vocês de como funciona um pouco essa metodologia de cenários e o que a gente pode esperar após essa longa crise que nós vamos passar aí em relação ao coronavírus. Eu tive a oportunidade no dia 12 de fevereiro de fazer uma palestra para o próprio Procede, e eu lembro que o tema coronavírus até apareceu ali, bem pequenininho, como uma linha, e eu tenho quase que absoluta certeza que nenhuma das pessoas que está nos assistindo aqui, inclusive quem estuda cenários futuros e olha para frente, não tinha a dimensão do que essa crise poderia provocar, e pior, não tinha a dimensão dos impactos. E uma coisa é você ter dimensão do impacto do que pode acontecer, e outra coisa é você tomar providências para se prevenir em relação a isso. Então, um dos elementos que eu trago aqui hoje, quer dizer, a gente vai dedicar uma parte a falar sobre metodologia de cenários, eu não quero cansar vocês com isso, mas acho que é um ferramental interessante. No Brasil, a gente não tem usado ainda isso como deveria, mas quando você pega os Estados Unidos e os países centrais aí, quer dizer, a metodologia de uso de cenários tem sido fundamental para conseguir passar por essa pandemia. Eu vou alternar um pouco aqui a apresentação e fala, vocês têm a oportunidade de fazer perguntas aí pelo question and answers aí do lado e depois a gente responde na medida do possível. O grande fato, e o tema da palestra é absolutamente, eu diria, provocador, quer dizer, é como a gente alavancar oportunidades em meio ao caos. Então, eu não teria uma outra definição para o momento que a gente está vivendo que não seja o momento caos. E economista, como eu costumo dizer nas minhas aulas, ele adora uma tragédia, uma desgraça, uma crise, quer dizer, tem uma ponta de orgulho e de satisfação em perceber que nós vamos passar os próximos meses pela pior crise econômica provável que a gente teve desde a crise econômica de 29. Então, para o economista, para quem vive a história, passar por isso é muito interessante. Mas eu acho que há outros impactos que estão relacionados a essa questão do futuro pós-Covid que envolve não só negócios, não só economia, mas envolve pessoas. E por isso que o uso da metodologia de cenários é algo que eu acho muito interessante. Quando a gente fala em cenários, se vocês procurarem na internet cenário planning, cenário thinking, vocês vão observar que essa metodologia ela tem sido muito usada para a gente observar futuros que a gente não conhece. Que tentar olhar o futuro em geral nós não conhecemos, mas em algumas situações nós temos um pouco mais de previsibilidade que não é o caso do momento que a gente está vivendo agora. Então, a pergunta chave é por que entender cenários? Qual o objetivo de entender cenários? Primeiro ponto aqui, nós não queremos acertar o futuro, mas eu estou querendo propor para vocês a avaliação, a visualização de dois futuros alternativos, eu vou concluir com dois futuros e não necessariamente sejam os futuros que a gente gosta, mas nesses futuros a gente tem a capacidade do que eu preciso fazer, de entender o que precisa ser feito para enfrentar essa situação. Então, dependendo do que acontecer, se a gente vai para um futuro mais positivo, se a gente vai para um futuro mais negativo, em qualquer uma dessas circunstâncias, se eu chegar ao futuro, eu tenho que estar preparado para essas situações. Esse é o grande desafio que a gente tem no pós-coronavírus e o que eu acho que é mais instigante é justamente essa dificuldade de você entender o quando e como essa crise vai se transformar. Então, o grande ponto que eu sempre coloco, quer dizer, a diferença entre você falar de previsão e prospecção, previsão é alguma coisa que eu tento olhar, antever o futuro e prospecção, que é o que a gente vai fazer aqui, está muito mais relacionado a uma sondagem, a tentar olhar para frente e ver alternativas para olhar para frente o que pode acontecer. Profecia, nós não vamos nem tratar aqui, porque está muito relacionado justamente a tentar adivinhar o futuro, não estamos nesse campo aqui na nossa palestra. Então, fazendo uma breve apresentação de metodologia de cenários, e eu recomendo, inclusive, que vocês, se tiverem oportunidade, usem isso na vida de vocês, nas empresas de vocês, mudem a forma como vocês encaram o olhar para o futuro, não com o objetivo de acertar, mas com o objetivo de tentar entender futuros alternativos. Então, a metodologia de cenários é muito rica porque ela objetiva a gente tentar entender e uma das referências nessa área de cenários, o Peter Schwartz, ele diz o seguinte, cenários não dizem respeito a predizer o futuro, mas sim a perceber os futuros possíveis lá aqui no presente. Então, eu vou tentar olhar futuros e aí eu tomo decisões no presente para tentar me adaptar e me preparar para esse futuro que está adiante. Neste olhar, quer dizer, à medida que eu consigo me preparar, a diferença entre previsão e prospecção é que justamente eu estou na minha realidade, estou vendo imagens alternativas do futuro, os melhores casos, os piores casos, não vou emitir meu juízo de valor e vou tentar, dentro dessas perspectivas, olhar adiante e tentar ter uma visão, eu diria, mais sistematizada de entender as coisas que podem acontecer ali na frente. Seguindo essa linha de pensamento, quer dizer, eu gosto muito de uma frase de um filósofo britânico que se chama Cavett Redd, não é um filósofo muito famoso, mas ele diz uma frase muito interessante, é melhor você estar vagamente certo do que precisamente errado. Quer dizer, eu não estou aqui querendo acertar o futuro, como vai ficar gravado aqui a nossa apresentação, muito provavelmente alguém lá na frente vai conferir se o que eu disse estava certo ou estava errado. Não tenho a pretensão de acertar o futuro, mas eu tenho a pretensão de tentar, no mínimo, encontrar alguns indícios do que vai acontecer e que eu tenha a capacidade de reagir melhor a isso. Eu não estou fazendo aqui uma avaliação quantitativa, meu futuro, as análises que eu estou colocando aqui, elas não serão análises comprovadas estatisticamente, são análises qualitativas. E vamos analisar, nós estamos aqui no dia 3 de junho, já estamos mais próximos do fim da pandemia do que nós estávamos quando isso começou, mas ainda temos muitas indefinições sobre quando isso acaba, como isso acaba e como vai acabar isso para as pessoas, para as pessoas e para os negócios. Então, mais uma vez, esse desafio, essa capacidade de olhar adiante com um olhar crítico é fundamental. Então, nós não estamos aqui fazendo estatística, nós estamos aqui fazendo uma análise. E eu acho que há o maior cisne negro do momento, cisne negro, para quem não conhece, é um conceito advindo de um autor que se chama Nassim Taleb e ele identificou os cisnes negros como uma espécie de cisne que você tem na Austrália, que é uma espécie rara, que surge de vez em quando. É difícil você localizar um cisne negro, não é o nosso caso aqui dos cruzamentos de pato com urubu que a gente tem no Parque do Birapuera, coitados, os bichinhos são sujos lá. Não, nós temos o cisne negro como um evento absolutamente extremo que acontece e que impacta a forma como a gente lida com as coisas. E eu diria que a forma como o vírus tem impactado a nossa vida é o grande cisne negro do ano de 2020. O curioso dessa história é que o próprio Nassim Taleb disse que a pandemia não é um cisne negro. Todo mundo tinha no horizonte a ideia de que em algum momento isso poderia acontecer, só que, como a gente percebeu, ninguém estava preparado para isso. Quem tiver interesse, vale procurar na Universidade de Johns Hopkins que é a universidade que tem acompanhado os casos e desde o início tem acompanhado os casos a nível mundial, é impressionante como eles fizeram um estudo sobre o risco de uma pandemia em novembro de 2019, um mês antes da pandemia oficialmente começar e esse estudo indicava que o mundo estava absolutamente despreparado para isso. Então, muito ainda a gente vai ter que saber sobre essa pandemia, as origens, por que aconteceu, mas eu já sugiro para vocês que não fiquem no simplismo e dizem ah, o vírus chinês, isso foi inventado, são assunções, eu diria, bizarras num momento em que a gente precisa de maior lucidez para fazer com que as coisas aconteçam. Então, apesar do próprio autor não indicar que isso seja um cisne negro, a minha visão é que realmente esse impacto do que está acontecendo é um cisne negro. Como que eu faço cenários? Como que é a minha metodologia de fazer cenários? Primeiro, eu tenho que elaborar uma questão-chave. Então, eu elaboro uma questão, o tema e a questão e daqui a pouco eu já vou mostrar, é óbvio que a nossa questão é sobre o coronavírus. Eu tenho algumas etapas, então, dentro dessas etapas eu crio suposições, eu vou tentar avaliar quais são os possíveis drivers para a mudança, para esse futuro que a gente está olhando adiante. Eu vou listar as forças que podem impactar como o meu negócio funciona ou como esse cenário tende a funcionar mais adiante, isso é um elemento fundamental. Eu vou ter que construir um grid, um mapa de cenários possíveis, então, esse é um outro elemento, essa questão de avaliar os cenários possíveis e produzir os futuros possíveis. Quer dizer, hoje, nessa breve conversa, eu pretendo chegar aqui a dois futuros que a gente tem nesse horizonte do olhar que a gente está vendo para o futuro. E, olhando esses futuros possíveis, o grande chave é reduzir isso a dois cenários, dois ou três cenários básicos e avaliar os impactos desses cenários. Então, o nosso grande desafio é justamente ter a capacidade de, com poucos cenários ou com quase nenhuma informação futura, eu olhar para esses cenários com muito cuidado, com muita calma e observar que atitudes que eu tenho que tomar, se algum desses casos ocorreram ou não. Uma pergunta que o pessoal costuma fazer, inclusive, nós fazendo essa palestra aqui, quer dizer, em geral, como economista, tem uma visão mais pessimista do mundo, o pessoal pergunta assim, mas vocês estão preparados, nós estamos preparados para o melhor cenário? Eu garanto que boa parte de vocês que estão em casa ou estão trabalhando, estão de alguma forma vivendo diferente esse mundo, muito provavelmente não estão preparados para o melhor cenário. então, se o melhor cenário acontecer, nós também não estamos preparados. Apesar de que todos os eventos presentes têm nos levado a uma sensação até de pessimismo, eu diria, de desesperança relacionado a esse futuro que vem pós-coronavírus. Então, feito essas cinco ou seis etapas, quer dizer, olhando quais são, qual a minha pergunta-chave, quais são os meus desafios, quais são as forças direcionadoras, tem um lado de criatividade e isso é uma coisa que nós não estamos acostumados a fazer. Nós vivemos em empresas que são rígidas, estruturadas, planejadas, com sistemas de RP altamente sofisticados e quadrados que às vezes impedem a gente de olhar de uma forma diferente para frente. Eu ouvi, eu não me recordo o nome, mas teve um rabino no Rio de Janeiro que ele disse o seguinte, 2020 é o ano do sabático mundial. Quer dizer, o mundo foi forçado a tirar um sabático, mesmo não querendo e é obrigado a rever várias coisas e vocês aqui, cada um de vocês como indivíduo está tendo que rever muita coisa na sua própria vida. Então, acompanhando, fazendo essas seis etapas que são absolutamente simples, quer dizer, basicamente você cria suposições, lista as forças, constrói esse grid de cenários que a gente já vai mostrar para vocês, produz os futuros possíveis, quais são esses dois cenários centrais e quais são os impactos que eu vou ter. Um ponto importante do ponto de vista econômico que infelizmente nós não obedecemos é uma coisa que a consultoria McKinsey tem chamado do imperativo do nosso tempo. Quer dizer, toda essa discussão eu prometo que eu não vou repetir isso porque vocês não aguentam mais ouvir falar em achatamento da curva, mas o fato é o seguinte, quer dizer, eu tenho que fazer um esforço gigantesco para achatar a curva e quando eu faço esse esforço durante esse período, o período um e o dois, são momentos em que efetivamente a economia vai sofrer muito. você prepara a retomada apenas no ponto dois, em que você começa a perceber que a curva chegou ao seu ápice e você começa a preparar a retomada. Infelizmente, quer dizer, o Brasil está pensando em reabrir sem nem ter fechado. Esse acho que é o drama e veja, eu acho que eu não vou ficar avaliando politicamente nem dizendo de A, de B ou C, eu fico com a avaliação ampla das pessoas críticas que dizem o seguinte, nós vivemos efetivamente uma falta completa de liderança. Quer dizer, no mundo como um todo você não tem personagens que têm assumido uma posição de liderança e liderança se faz com credibilidade. Então, você tem muito pouca, muito pouca liderança ou quase nenhuma liderança legítima no mundo de hoje. É por isso que nós estamos empurrando as sociedades, em particular o Brasil, para um salve-se quem puder. Quer dizer, cada um está tomando a sua atitude a seu determinado momento, a sua necessidade. Quer dizer, a gente justifica as pessoas saírem na rua, pegarem ônibus ou terem que trabalhar pelos mais diversos motivos, que não é o motivo central, que é o motivo saúde. No atual momento é saúde. E também fica muito fácil para uma pessoa como eu falar de saúde se eu estou na minha casa tranquilo, e dependo às vezes de um entregador que está se expondo na rua todo esse momento. O fato é que a gente tendo dificuldade de gerenciar isso, o impacto que a gente vai ter na nossa economia também tende a ser maior e tende a ser mais duradouro. Nós já vamos tocar um pouquinho mais nesse assunto daqui a pouco. Então, neste olhar, temos que fazer isso e as curvas de recuperação sugeridas pela própria McKinsey. Eu posso depois disponibilizar o endereço desse site. É só vocês procurarem coronavírus McKinsey e vocês vão encontrar um relatório que tem sido atualizado constantemente e ele mostra os tipos de recuperação. Provavelmente a nossa recuperação será de um um pouco mais prolongado. Esse é o nosso desafio brasileiro, que a gente vai ter dificuldade em se recuperar rápido, não só pelas questões relacionadas ao coronavírus, mas pelas questões da nossa própria incapacidade de gestão e de comunicação. O Brasil hoje tem sofrido fortemente com uma dificuldade gigantesca de se comunicar bem, quer seja em todos os níveis das esferas de governo, mas principalmente da gente não ter um olhar objetivo sobre o que importa no mundo atual. Quer dizer, o que vai importar efetivamente nos próximos, eu diria, cinco anos, quer dizer, quais são os elementos que vão importar. E aí a gente vai trazer algumas forças para vocês observarem. Quais são as forças que estão envolvidas dentro desse processo? Quer dizer, qual é o mundo que nós vamos encontrar pós ou durante o coronavírus? Primeira grande força desesperadora é a crise econômica mundial. Isso não é uma questão de torcida, isso é uma questão de avaliação do que está acontecendo. Quer dizer, quando você pega todos os indicadores das crises econômicas recentes, provavelmente a nossa crise, a crise atual do coronavírus será, sem dúvida nenhuma, uma das crises mais, eu diria, intensas que a gente já teve na história econômica mundial. O ponto interessante dessa história é que talvez a gente consiga se recuperar antes, talvez a gente consiga sair antes disso. A diferença da crise econômica de 29 para a crise econômica de 2020 é que os instrumentos monetários, fiscais e econômicos que os países têm são diferentes. E muito provavelmente já fica uma dica que nos próximos anos e depende um pouco de quem ganha a eleição nos Estados Unidos, se ficar o Trump isso tende a demorar mais, se ganhar o Biden isso tende a ser mais rápido, vai ser necessária uma revisão de todo o sistema econômico global. desde os bancos centrais, como eles funcionam, como a emissão de dinheiro é feita, quer dizer, você vai ter que enfrentar essa discussão econômica mais cedo ou mais tarde, isso me parece inevitável. Então, a crise vai vir, nós não sabemos ainda a possibilidade de passagem disso com a rapidez necessária. A discussão que está ainda hoje, agora diminuiu um pouco, mas essa discussão entre economia e pandemia, a gente pode descartar como uma das coisas mais, eu diria, bizarras e pouco produtivas que a gente tem, quer dizer, não existe economia sem pessoas. Você deixar de lado as pessoas, deixar de lado a ciência, deixar de lado o que está relacionado com a questão sanitária e de saúde pública em nome da economia é um desastre. As pessoas têm justificativa para saírem à rua, para começar a se movimentar, mas, infelizmente, a gente não criou a articulação necessária entre governos para dar o suporte. Naquele gráfico que a McKinsey mostra, a gente tem que enfrentar, infelizmente, essa situação. Essa situação de baixa acontece, só que aqui não resta outra medida a não ser o Estado apoiar as pessoas. E, infelizmente, ou por uma questão ideológica, por uma questão de falta de iniciativa, nós não tivemos isso no Brasil. A gente só vai ter uma dimensão real da crise econômica que a gente está vivendo a hora que, efetivamente, essa crise passar e a gente for no nosso restaurante preferido, a gente for no nosso café preferido e descobrir que os caras fecharam, que as pessoas fecharam e encerraram seus negócios. Os números são na casa de dois dígitos, dá uma estimativa de 20% e 25% de lojas fechando no varejo, de lojas em shopping, quer dizer, nós vamos viver uma outra realidade que vai ser bastante dramática e o não salvamento de empresas e pessoas antes da crise vai provocar a necessidade de salvamento de pessoas e empresas depois da crise. Você vai ter uma massa estimada de, no mínimo, 40, 50 milhões de pessoas que são desempregadas, desanimadas, desiludidas, desapoiadas e que vão precisar do Estado em algum momento. E aí fica meu questionamento para vocês, que a gente paga 35% de imposto em média e o Estado não tem capacidade de nos prover de nada. Já fica uma dica de uma das grandes discussões que a gente vai ter pós-coronavírus. Isso é inevitável. Tenho a questão desse gap. Uma das primeiras perguntas, eu ainda não olhei, depois eu vou olhar com calma as questões e prometo responder todas, mas uma das perguntas é a economia já está recuperando alguns setores. A minha dúvida é se são setores ou se é o mercado financeiro. Não sei se vocês têm acompanhado, mas o mercado financeiro está vivendo numa outra vibe, vamos dizer assim, em relação ao nosso mercado vida real. Quer dizer, quando a gente olha para a vida real da economia, para como a economia está funcionando normalmente, a gente percebe que a distância entre mercado, entre a vida real das empresas, dos negócios e a vida do mercado financeiro, existe um gap muito grande. Em algum momento esse gap vai ter que ser solucionado. E muito provavelmente, já vou deixar uma outra dica para vocês pesquisarem, a crise do coronavírus não é a crise do mercado financeiro. Então, alguns elementos que a gente já indicava, como bancos chineses com seus ativos super valorizados, bolha imobiliária na China, metade do valor de Wall Street da Bolsa de Nova York sendo de empresas de tecnologia, um monte de startup que não se paga, a gente não viveu a crise ainda. Então, a possibilidade de um segundo, de uma segunda queda é bastante razoável. Mas, como eu sempre falo nas aulas de vocês, eu sou professor, não sou investidor. Se eu estivesse rico, não estaria dando aula. Então, não necessariamente o meu conselho econômico é o melhor para vocês que são investidores. Mas tem que ficar alerta, porque aparentemente achar que agora essas coisas já estão solucionadas e estamos passando por isso me parece ser um pouquinho inocente demais. É para polemizar um pouco, deixar vocês aí com a pulguinha atrás da orelha. Outra coisa que vai ser muito interessante é a extrema liquidez global. Quer dizer, a quantidade de dinheiro que vai ser jogado na economia, a gente imaginava que 2008 já foi um evento absolutamente exótico. 2020, você provavelmente vai ter mais de 10% do PIB mundial sendo jogado em dinheiro na economia. Estimativa de agora, não foi nem projetos ou planos pós-crise. Isso equivale a mais ou menos uns 70, 70 não, 70, 70, 80, 7 ou 8 trilhões de dólares, 10% do PIB mundial. Então, vai chegar a 10 trilhões de dólares, que é um número absolutamente dantesco. E aí fica uma dica também, quer dizer, que você vai chegar num momento em que em economia a gente chama da tal da armadilha da liquidez, quer dizer, o fato das taxas de juros estarem caindo tanto, o dinheiro não tem para onde ir, o dinheiro não incentiva mais oferta e demanda. Por isso que você também tem hoje nos mercados e no mundo teórico da economia, uma discussão sobre a moderna teoria monetária ou a teoria da moeda moderna, vamos dizer assim, que é uma teoria muito interessante e vale a pena procurar, que é o pessoal que diz que o governo pode emitir dinheiro até o infinito porque simplesmente ele consegue tirar esse dinheiro do infinito via tributos e aí ele pode ser investidor e pode entrar no mercado. Muita calma nessa hora porque a gente tem déficit público, a gente tem questão de equilíbrio fiscal, mas só para vocês ficarem com um insight de quantas coisas podem acontecer de mudanças, de paradigmas que a gente considerava como absolutamente imutáveis e isso vai mudar. Eu estive conversando outro dia com um dos nossos alunos aqui que são da Colômbia e a Colômbia era um país extremamente satisfeito com a situação de ter feito um excelente equilíbrio fiscal e quando você tem um momento com uma crise agora, o que acontece de curioso? Eles falam assim, ok, nós temos equilíbrio fiscal mas não temos hospital público, quem não tem plano de saúde está na roça, e ao passo nosso brasileiro que sempre considerou o SUS algo quase desprezível, para quem não usa o SUS, ele é um elemento só de problema, a gente começa a olhar com outro olhar para o sistema público universal de saúde. As prioridades dos países e das pessoas e das empresas provavelmente vão mudar e vai impactar quem está lá em cima nos governos. outra força que a gente tem muito grande nisso é essa briga Estados Unidos e China que eu coloquei aqui dois containers como a briga comercial mas não é a briga comercial. No fundo nós já estamos começando a ver a briga pelo protagonismo que me parece inevitavelmente será chinês mais cedo ou mais tarde. E aí todo esse processo de queda de uma potência e subida de outra potência efetivamente você tem conflitos e nos Estados Unidos pelo menos o presidente Trump percebeu que se ele não eleger o inimigo da vez pense o seguinte Estados Unidos é o único país do mundo que não tem um nome ele é Estados Unidos então ele precisa ser Estados Unidos contra a China contra a Rússia contra os nazistas contra o meteoro contra o maremoto e aí manda o Bruce Willis manda o John Wayne manda alguém salvar o país. o inimigo da vez inevitavelmente é a China e provavelmente essa batalha essa disputa ainda não está vencida até porque atrás dessa disputa eu tenho uma outra que é a disputa das novas tecnologias e daqui vem um tanto quanto desespero mas vem um tanto quanto de oportunidade que a gente vai comentar daqui a pouquinho por quê? porque em termos de desespero as pessoas já estavam tensas em relação às novas tecnologias você imagina como que as pessoas vão se colocar em relação a uma mudança de paradigma que é o que nós estamos fazendo aqui concorda comigo? muitas pessoas se adaptaram muito bem a esse formato muitos professores se adaptaram bem quer dizer a gente vai mudando a forma como dá a aula e de repente a gente começa a perceber o quanto que nós vamos voltar ao que éramos antes ou o quanto que a gente vai usar a inteligência artificial ou o quanto que a gente vai usar a big data para tomar outras atitudes para mudar a forma de ação então essa questão das novas tecnologias continua permeando tudo isso mas provavelmente ela vai se radicalizar com os impactos que a gente está tendo por conta das necessidades do coronavírus e eu acho que mais um elemento que é bastante interessante é o mundo polarizado quer dizer eu fico olhando para o que está acontecendo no mundo hoje e às vezes a gente tem uma sensação de um absoluto retrocesso quer dizer algumas coisas que foram lutadas ou brigas que aconteceram nos anos 60 parecem se repetir de uma forma muito mais dramática e eu diria mais estúpida quer dizer nós aparentemente vivemos um ambiente que a gente não conseguiu superar certas coisas mínimas e um ponto importante dessa questão do mundo polarizado e que fica a dica para vocês quer dizer não é só uma questão de polarização de pessoas e de ideologias mas você vai ter e é curioso que no início do ano o Fórum Econômico Mundial de Davos publicou um estudo da Oxfam indicando que você tinha cerca de seis quase sete a população do mundo é sete bilhões e pouco você tem quase seis bilhões e oitocentos milhões de pessoas vivendo se você pegar a renda dos dois mil bilionários ela equivale a renda de quase toda a população 60% 80% da população quer dizer a concentração de renda é gigantesca se você pegar os 20 homens bilionários do mundo eles tem uma renda maior do que todas as mulheres da África e com o fenômeno do coronavírus fenômeno evento cisne negro do coronavírus essa diferença entre ricos e pobres vai aumentar quer seja no Brasil quer seja no mundo vai chegar o mundo vai chegar o momento da sociedade ter que encarar e falar nós vamos ter essa massa de gente miserável à deriva ou nós vamos ter alguma atitude em relação a tributação de fortuna a redistribuição de renda de uma forma que seja correta e justa essa é a questão que fica a dúvida é se o mundo consegue tolerar 60% da sua população em uma situação de necessidade premente que é o que vai acontecer agora por conta do coronavírus e além da questão do mundo polarizado eu estudando e avaliando as coisas a gente começa a acreditar que a curvinha do coronavírus é só um pequeno aperitivo da curvinha da mudança climática muito provavelmente uma mudança climática quando ela acontecer ela vai ter um impacto muito mais relevante na economia e aí preparem-se porque aí nós vamos ter problemas mesmo vocês viram que é só notícia boa até agora só alegria como a gente constrói os cenários então vamos para a pergunta o que mundo emergirá do pós-coronavírus então essa é a minha primeira questão nós vamos trabalhar tentando com a pergunta mais feita nos últimos tempos os comportamentos vão ser altamente modificados a desigualdade a pobreza vão aumentar a forma como a gente lida com tecnologia vai mudar o valor que nós damos inclusive para elementos essenciais da vida vão mudar negócios desaparecerão outros mudarão e outros surgirão isso é inevitável a gente vai ter uma transformação nesses elementos dantesca e eu diria que as duas forças centrais de análise são o quanto esse surto vai demorar e qual o impacto econômico e social que ele tem então a partir desses dois quadrantes desses dois desses dois eixos eu consigo construir quatro quadrantes de cenários possíveis então eu tenho um cenário que seria um cenário de longa duração deixa eu só confirmar que está todo mundo vendo aqui então um grande um cenário de duração do surto e um cenário de impacto econômico social quer dizer se a gente tiver uma duração baixa e um pouco impacto a gente tem uma travessia quem começou a desenvolver isso é um pessoal da fonte correta é um pessoal de Amsterdã da universidade de Amsterdã e começou a trabalhar com cenários nessa abordagem se eu tiver muito impacto e pouca duração do surto eu vou ter transformação eu acho que essa coluna azul quem está vivendo aqui é a Nova Zelândia apesar da Nova Zelândia ter tido um surto muito curto eles têm uma dificuldade econômica que boa parte das receitas da Nova Zelândia vem de turismo se eu tiver uma duração muito longa e pouco impacto eu tenho adaptação que eu acho que não é o caso aqui e o impacto da sobrevivência que é o que? é muita duração do surto e o impacto muito grande falar quanto que é o impacto qual que é a duração do surto o último estudo por exemplo publicado pela Universidade de Singapura que estava fazendo previsões futuras sobre as curvas do coronavírus a última projeção que eles publicaram dizia que a nossa epidemia no Brasil terminaria em dezembro as ideias iniciais eram setembro com a nossa curva crescendo tende a ser dezembro e eu acho que seria um bom na minha visão é um bom universo de tempo para a gente imaginar que a coisa acabe achar que isso vai acabar antes com as formas que a gente está lidando com as políticas de isolamento de tratamento eu acho difícil mas é suposição não é torcida contra mas é só observar e tentar ver como esse novo normal que todo mundo está falando que começa a molar novo normal novo normal enfim nós estamos criando o nosso normal sai de máscara se encontra se fica doente dá um jeito esse é o novo normal que nós estamos vivendo no Brasil então pela nossa desarticulação interna eu acredito que o sobrevivência é um cenário muito provável infelizmente para o Brasil então visto isso quais são os dois cenários futuros que eu acho que dá para a gente sintetizar eu diria que a gente teria um cenário Coringa World e um cenário uma nova consciência quer dizer se eu tivesse que dividir e eu não sei quantos de vocês assistiram o filme Coringa mas eu acho que o filme Coringa é um filme interessante eu não vou contar o final o Batman morre no final o pai do Batman morre no final pronto se vocês querem saber o final mas acho que não precisa assistir esse filme para saber esse final o fato é que o filme do Coringa ele é extremamente instigante porque além de ter uma forma de narrativa que é diferente do que a gente está se habituando a assistir em filmes de super herói ele mostra realmente alguns elementos que a sociedade global deixa a desejar por conta do excesso da tecnologia o distanciamento as questões fundamentais como saúde de miséria estão sendo deixadas de lado e isso provoca revolta o que a gente tem visto hoje nos Estados Unidos fora são elementos que podem ser fluidos pelo mundo e podem se tornar endêmicos de novo quando a gente faz cenários meu objetivo não é acertar e eu estou pintando cores mais fortes tanto no cenário positivo quanto no cenário negativo essa é a função da gente tentar olhar vocês estão preparados para um Coringa World talvez não justamente esse mundo de dificuldade agora vocês estariam preparados para um cenário de uma nova consciência será que a humanidade vai tomar vergonha na cara e efetivamente vai olhar para tudo isso e falar realmente eu preciso mudar a forma como eu lido com o meio ambiente a forma como eu lido com as questões das pessoas da miséria eu tenho que olhar diferente para o indivíduo para o ser humano para como as coisas funcionam será nós estamos preparados para isso talvez a gente tenha uma mudança de pensamento que seja extremamente positiva e aí na minha visão de análise de cenários quer dizer a gente tentando manter esses dois cenários no horizonte eu acho que ajuda um pouco a gente colocar os extremos e observar qual o caminho que a gente está trilhando e que atitudes que eu tenho que tomar perante a esses elementos até aqui eu falei basicamente sobre o caos concorda muitas pessoas estão nessa palestra aqui não por conta da né o título foi marqueteiro foi chamativo né oportunidades em meio ao caos dizer que nós estamos num caos não é novidade é só ligar a televisão rádio internet que vocês vão ver isso mas as oportunidades que surgem disso né eu diria que a primeira as oportunidades ainda não estão claras mas você já tem alguns elementos em que você dá para pescar alguma coisa a informalidade vocês vão ficar chocados comigo mas a informalidade vai ser uma grande oportunidade por quê porque não tem como essa economia se recuperar se você não jogar muitas pessoas muita gente para a informalidade e eu aprendi com alguns amigos ultraliberais que a informalidade é uma das maravilhas do liberalismo porque na informalidade o cara não paga imposto o cara não paga tributo o cara não paga multa o cara é informal e você jogando uma tonelada de gente na informalidade você vai desequilibrar o Estado quer dizer o Estado que é o que está acontecendo agora quer dizer o Estado teve que olhar para uma massa de alguns milhões de pessoas e arrumar um jeito de cadastrar os informais para depositar 600 reais na conta de cada um a gente tolerou durante muito tempo uma quantidade de gente na informalidade desde a nossa da pessoa que trabalha na nossa casa o indivíduo que vende vende bujiganga na feira o cara que vende biscoito na praia nós nos acostumamos com isso então ou a gente internaliza esse pessoal ou o Estado também tem uma visão disso porque achar eu tenho ouvido alguns economistas que dizem passada a crise vocês a gente vai ter aumento de imposto vai ter aumento de imposto para quem cara pálida a gente não consegue mais pagar imposto o micro empresário não consegue pagar mais imposto eu tive uma notícia eu não vi isso mas vale a pena conferir que um dos grandes empresários do Brasil disse que assim micro empresa tem que escolher entre pagar imposto e pagar as contas ele vai pagar as contas então uma oportunidade que vai vir dessa reorganização e da necessidade de colocar o Estado contra a parede para ele tomar atitude de efetivamente organizar a economia não vai dar para a gente manter uma casta de alguns milhares de servidores públicos ganhando-se salários na babesco não são todos mas você tem uma casta judiciário legislativo que ganham muito e não vai dar para você manter isso com a economia quebrada e dentro da informalidade oportunidades vão surgir de reorganizar negócios de comprar negócios de se juntar de trabalhar solidário não solidário no sentido social mas solidário no sentido vamos nos juntar para fazer o que precisa ser feito uma outra oportunidade que eu vejo nesse ambiente é a questão dos juros e finanças quer dizer nós vamos jogar uma quantidade gigantesca de dinheiro na economia e essa quantidade de dinheiro na economia vai ter que ir para negócios que tem um valor então não vai dar mais para ter aquela startup aquele app que não serve para nada captando dinheiro de fundos angels o dinheiro vai ter que ir para coisas que tem finalidade de verdade só que você vai ter muito dinheiro você vai ter muito dinheiro jogado na economia que é o que já tem hoje um excesso de liquidez concentrada é óbvio em alguns fundos e algumas pessoas e algumas empresas mais oportunidades de buscar esses recursos vão surgir então se a gente tiver o mínimo de antenado com possibilidades e o difícil é estar antenado com as possibilidades de consultoria de trabalho de reorganização talvez a gente consiga acessar créditos mais baratos e não se esqueçam o setor financeiro apesar de muito forte especialmente no Brasil nunca teve tão ameaçado porque moedas virtuais criptomoedas transações eletrônicas China ocupando um espaço diferente nas finanças internacionais tudo isso cria um cenário de desestabilização para bancos e financeiras não desestabilização de quebra mas de mudança do paradigma que pode gerar muita oportunidade e essa interconexão de soluções quer dizer o mundo indiretamente ficou mais próximo porque não adianta eu acabar com o vírus nos Estados Unidos se no Brasil tem um monte de gente se contaminando quer dizer alguns elementos que eram puramente econômicos foram abandonados e vamos agora para a questão de salvar a humanidade e é curioso coisas que a gente percebe por exemplo quando a gente observa que o setor de saúde o que naturalmente seria um setor muito impactado positivamente pelo coronavírus na verdade isso não acontece na verdade o coronavírus tem acabado com operações elegíveis tem diminuído os tratamentos de paliativos quer dizer você tem impactos em todos os setores de uma forma ou de outra positivos e negativos quer dizer o cara que vende soja talvez esteja ganhando mais quem produz máscara quem produz vacina mas cada vez mais as soluções vão ter que ser interconectadas e se eu tiver capacidade de pegar um pedacinho desse eu tenho capacidade de fazer diferente e eu acho que o elemento mais interessante que fica aqui a minha provocação é o encontro do seu eu as pessoas estão confrontadas consigo mesmo com a sua casa com a sua realidade com a sua família com os seus dissabores e com a sua realidade quer dizer chegou a hora ou deveria ter chegado a hora ou já devia ter chegado há muito tempo a hora de se confrontar com você no que você está vivendo e qual é a sua vida e vai ser disso que muita gente vai sair dos negócios que estão trabalhando hoje tem muita gente que vai deixar os empregos que estão trabalhando hoje porque o significado é outro o significado talvez não esteja no que você esteja fazendo hoje essa é a grande reflexão eu diria individual que a gente vai fazer e eu diria que tem dois drivers fundamentais dessa história toda quer dizer se eu tivesse que dar duas dicas para vocês do que tem que fazer eu diria primeiro seja pragmático os chineses nos ensinaram a ser pragmáticos faça o que precisa ser feito e rápido e do jeito certo seja objetivo é difícil ser objetivo eu não sou objetivo imagine ser objetivo em situações de crise seja objetivo seja pragmático e tenha frieza não a frieza ah vou mandar todo mundo embora porque eu estou em crise não não é frieza do coração não é desumanidade mas é a frieza de fazer o que precisa ser feito quer dizer se você consegue encarar essas situações de frente tendo atitudes pragmáticas e tendo a capacidade de ser frio nas decisões talvez a passagem por esse momento de crise seja muito mais eu diria menos sofrível do que a gente está vivendo pessoal é isso eu acho que eu quase cumpri meus 40 minutos para dar uma provocada quem veio pensando muito em economia eu falei vou deixar ser surpreso não sei se é por bom para bem ou para mal mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre cenário falar sobre a construção desse ambiente que a gente ainda não sabe como é como será e ter que ter capacidade de enfrentar isso mais adiante muito obrigado por enquanto Alex vai lá Alex você que manda agora cá estou professor parabéns pela apresentação acho que como sempre didático colocando pontos importantes interessantes para a gente refletir dentro desse escopo de reflexão a Ana pergunta como saber quais cenários corretos acho que de certa maneira o senhor respondeu isso ao longo da apresentação mas complementando a pergunta da Ana seria assim como saber aquele que é mais próximo se existe alguma métrica de repente para estabelecer aquele que é mais próximo do que seria correto o que você acredita que seria correto alguma probabilidade coisa do gênero então eu acho que a metodologia de cenários e eu recomendo tem alguns vídeos muito interessantes do Peter Schwartz que eu sugeri no início da apresentação ele foi inclusive consultor daquele filme Minority Report lembra com o Tom Cruise que era um filme do futuro tudo mais e é curioso que daquele filme várias patentes foram foram estabelecidas porque o olhar que eles fizeram para o futuro foi estruturado é o sonho de qualquer professor o professor sendo patrocinado para o Hollywood quer dizer o Hollywood também deve ter lascado agora então o exercício de cenários não é a gente tentar acertar ou fazer os cenários pensando em qual a probabilidade de acontecer faça-se os cenários primeiros depois a gente atribui probabilidade não é que não necessário atribuir eu gostaria que o cenário mais ligado a nova consciência fosse o cenário mais provável a minha sensação é que nós vamos ter que dar uma barrigada pelo cenário coringa a gente vai ter muita pobreza muita dificuldade com pessoas e empresas então nós vamos dar uma cabeçada para depois voltar para um cenário melhor se há alguma mensagem positiva para o Brasil o Brasil nunca passou por uma situação tão restritiva como essa e eu vou dizer é uma situação também situação restritiva você ficar em casa assistindo Netflix não é problema para ninguém eu comparo por exemplo essa fase que nós estamos passando com que os russos passaram na segunda guerra mundial quando Leningrado foi invadida pelos Leningrado hoje é São Petersburgo foi invadida pelos nazistas e eles ficaram 900 dias cercados sem comida sem conseguir sair de casa e se saísse de casa era morto pelo exército russo se saísse sem poder e se saísse para brigar com os nazistas eram mortos pelos nazistas então a nossa capacidade de ser resistente é muito fraca e o Brasil infelizmente precisa passar por alguns traumas para ver se ele toma vergonha na cara de encarar o que ele é e se tornar de verdade uma potência porque do jeito que a gente está lidando hoje a gente tendo a se tornar um párea global não é porque a gente é muito grande e tem muita riqueza mas infelizmente do jeito que a gente está hoje é mínimo a nossa capacidade de influenciar qualquer coisa no mundo então eu diria que a gente passa pelo Coringa para tentar lá para frente melhorar alguma coisa tá certo professor uma outra pergunta aqui do Hélio ele diz o seguinte que até hoje o protagonismo foi norte-americano calcado no petróleo e no dólar como o protagonismo mudando para o lado chinês qual será o nobulastro ou será ou seja no que será calcada e aí ele sugere que se há alguma chance desse nobulastro ser o agronegócio é uma boa pergunta quer dizer eu acho que o que está por trás dessa eu tenho defendido isso quer dizer o que está por trás do protagonismo americano e da briga China e Estados Unidos não é comércio é moeda no final do dia a gente vai passar por uma transformação de dizer qual que é a moeda relevante do mundo e toda vez que o poder passou de um para outro o outro se tornou a moeda padrão da história há um longo caminho para qualquer questão da moeda chinesa se tornar referência de tudo o fato é que já está claro que os Estados Unidos emitem muito mais dinheiro do que ele poderia e isso causa distorções globais do ponto de vista econômico e do ponto de vista de poder essa teoria da moderna teoria monetária ela funciona nos Estados Unidos porque os caras tem o monopólio do dinheiro no mundo quer dizer se a gente acabar com o monopólio do dinheiro do mundo será que a economia americana vai continuar sendo o que é e aí todas essas vanguardas que a gente tem bitcoin blockchain moedas criptomoedas tudo mais tudo isso é eu diria que é são discussões sobre esse novo mundo que vai vir pela frente sobre o agronegócio eu tenho minhas dúvidas de que o lastro de alguma coisa esteja no agronegócio eu acho que o lastro está na tecnologia infelizmente não com o agronegócio não seja importante pelo contrário tem muita tecnologia envolvida mas o Brasil tem feito apostas cômodas vamos continuar sendo exportador de soja e a gente não está investindo no que o mundo é é só olhar como a gente olha para a Amazônia a gente olha para a Amazônia como um grande canteiro de arrancar árvore para cavocar ouro que é uma coisa que no século 19 fazia sentido hoje é uma tremenda estupidez e não tenho vergonha de dizer que é estupidez então eu acho que o lastro não está em coisa física está na tecnologia do Fernando ele pergunta o seguinte se o senhor acredita que o método de análise de cenários ele é robusto o suficiente para permitir que nos previnamos a respeito do próximo evento devastador um novo covid por exemplo e aí pode incluir a questão de uma nova onda do covid que muita gente já fala que em 2021 a gente pode ter uma segunda onda de covid uma segunda pandemia a gente pode ter a segunda onda a gente pode ter o covid-23 covid-24 quer dizer o que empurra porque que eu coloquei a questão do da mudança climática como fundamental né porque inclusive assim o que a John Hopkins eu vou colocar para vocês aqui rapidamente e aí eu distribuo para vocês o link se vocês conseguirem mas a a John Hopkins fez esse evento em 2000 e deixa eu ver se eu só encontro aqui pessoal desculpa é sempre assim na hora que a gente vai 2021 esse estudo da 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 John Hopkins dizia o seguinte que o muito provavelmente o vírus ele viria de um problema na Amazônia quer dizer de você estar entrando na Amazônia e por você estar entrando na Amazônia você certamente a fronteira do vírus no documentário que tem na Netflix por exemplo com o Bill Gates ele diz o seguinte eu estou colocando um link aqui depois vocês procuram chama-se evento 201 o Bill Gates dizia o seguinte olha não o Bill Gates mas o pessoal daquele documentário que vale a pena assistir o vírus está na ponta no fim da estrada quer dizer o último ponto que você desmatou é que você está tendo contato com animais selvagens e vai contaminar as pessoas com isso eu diria que os exercícios de cenários eles são sempre muito úteis não só para uma nova pandemia mas para uma nova crise do petróleo para uma nova crise econômica de outra ordem para mudança no setor cenários do varejo por exemplo como vai ser o varejo daqui a 10 anos há 10 anos atrás a gente tinha cenário que dizia que o varejo ia acabar e hoje eu duvido que o varejo acabe concorda comigo? o varejo continua ele está se transformando em outra coisa então a metodologia de cenários ela tem a vantagem de ser solta e lidar com uma coisa que a gente não está habituado criatividade a gente tem que ter capacidade de desenvolver coisas que não estão no nosso conhecimento não é simplesmente uma extrapolação estatística então e eu garanto para vocês a questão de cenários veio da área de militar e certamente você já tem muita gente no mundo estudando a próxima pandemia e como isso vai desequilibrar até porque agora o medão ficou grande está todo mundo com medo das pandemias Alex pode ir vamos para mais uma aqui do Thomas Thomas Lopes ele faz várias perguntas mas uma delas é o Brasil está preparado para competir no cenário internacional no mercado de tecnologia? se a gente está preparado? é não é não 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 porque assim a gente está vivendo hoje dos esforços individuais quer dizer não significa que não tenham pessoas competentes e que a gente não tenha capacidade de fazer muita coisa você pega na FIA vários cursos que a gente tem com gente que vem da área de telecomunicações de TI tudo mais pô você tem um pessoal top agora nós não temos coordenação nenhuma não tem o ministro lá o astronauta quer vender a Anitta para salvar as pessoas concorda? quer dizer ele tinha que estar preocupado em mecanismos coitado ele também não tem dinheiro não tem financiamento mas a gente não tem uma coordenação de estar preocupado em trabalhar na fronteira qual é a fronteira? a fronteira é big data inteligência artificial é analytics enquanto a gente está com dificuldade de fazer a criança do primário ou sei lá se é primário que chama da escola pública acessar o material do professor em pdf na China a criançada está aprendendo inteligência artificial no primário então é isso a gente não está preparado a gente não tem um sistema de financiamento de empresas robustos você pega os próprios pequenos núcleos que a gente tem por exemplo como o núcleo de tecnologia lá de São José dos Campos que tem a Embraer como maior expoente de capacidade tecnológica está numa situação complicada pelo mercado está meio na bacia se vai ser vendida para russo para chinês será que não era a hora do Estado ter um papel aí vem os liberais não mas você não pode estatizar a Embraer tá bom mas você pode estatizar para o governo chinês porque quem vai comprar a Embraer vai ser governo chinês se for comprar então a gente teria que ter um olhar para a tecnologia e para os negócios que geram valor tecnológico bem melhor por isso que eu respondi não e continuo aí nesse mesmo sentido professor em termos econômicos qual o senhor enxerga que é o maior desafio para o Brasil o maior desafio do Brasil é curioso eu sempre achava que o maior desafio do Brasil seria a questão do equilíbrio fiscal eu acho que eu vou ficar não com a minha opinião mas eu vou trazer a opinião de alguém que já foi ministro já cometeu seus erros o Delfim Neto ele diz o seguinte o Brasil hoje ele foi capturado por uma oligarquia parece comunista falando mas por uma por uma por um por um corporativismo em que a gente não consegue mudar nada do Estado então o nosso maior problema econômico é que o nosso Estado é ineficiente gasta muito cobra muito entendeu e não está dando retorno para a sociedade do que precisa então nosso problema estrutural é esse nós perdemos as oportunidades de uma reforma administrativa nós nos contentamos e modéstia a parte eu passei o ano passado inteiro avisando tem que fazer a reforma faz a tributária faz a administrativa não fizeram fizeram a da Previdência e ficaram felizes bom o valor economizado da reforma da Previdência já foi embora tudo bem que não virou custo fixo porque os funcionários continuam recebendo mas administrativa nós não fizemos tributária nós não fizemos então ou a gente reorganiza esse Estado para funcionar direito ou a informalidade vai vencer e a informalidade vencendo a gente vira um Estado párea é bom para o indivíduo talvez ele consiga sobreviver mas para o país como um todo é um desastre entendeu e a gente vive focado no umbigo o que a gente percebe dos nossos dirigentes é que infelizmente eles não estão preocupados com o que é essencial e aí você começa a ter um descolamento entre o Estado fala e o que acontece que é um pouco o que alguém perguntou sobre o cenário coringa quando você pega a elite empresarial eu não quero ser generalista mas você pega a elite empresarial a elite jurídica algumas elites brasileiras eles não têm a dimensão do que acontece na realidade das pessoas da grande massa de população em qualquer sociedade você deixar aí 40, 50 milhões de pessoas a deriva podendo passar fome você está arriscando demais ok professor felizmente chegamos ao final acaba o nosso tempo se eu tiver alguma consideração final fica à vontade para se manifestar eu vou salvar aqui todas as questões do pessoal agradeço as perguntas deixa eu deixar meu contato com vocês depois que eu comecei a fazer as entrevistas todo mundo começou a fazer aí vira um negócio meio haja live ninguém aguenta mais live de sofrência mas eu vou deixar meus contatos quem tiver interesse pode mandar para mim uma mensagem eu fico à disposição de responder vou tentar na medida do possível responder tem um canal no youtube que eu tenho entrevistado algumas pessoas interessantes não tem obrigação de ser publicado material interessante especificamente para meus alunos tudo mais e vou salvar todas essas questões que vocês fizerem e vou tentar responder na medida do possível a gente vê aqui com o Alex como disponibiliza ou se eu publico lá no meu próprio site ou no linkedin eu respondo a todas as questões de vocês eu acho que a última mensagem que eu diria alguém me perguntou essa metodologia de cenário serve para a vida pessoal também eu acho que tudo é meio misturado eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje não é só analisar mas é ter capacidade de colocar em pauta colocar em funcionamento fazer as coisas acontecerem é difícil isso você tem uma visão de cenários ok eu percebi que o mundo vai acabar o que eu faço se vocês descobrirem que o mundo vai acabar amanhã o que vocês vão fazer hoje duvido que assistir a minha palestra esteja entre as últimas realizações da vida de vocês então se a gente começar a olhar cenários com mais inteligência e tentar sair do lugar comum não que a gente tenha que desprezar meios de comunicação nada disso inclusive os meios de comunicação oficiais são aqueles que comprovam as informações mas se a gente conseguir pegar informações desestruturadas sair do lugar comum e propor coisas diferentes tanto para negócios como para a vida pessoal talvez a gente consiga melhores realizações ou pelo menos realizações melhores do que a média você vai sair da grande média do que todo mundo faz essa acho que fica a minha dica para todo mundo tá bom pessoal eu deixei o Alex mudo que assim não pode falar mais nada fala Alex aí na cava né professor aí na cava eu fico falando até amanhã não tá joia professor muito obrigado pela exposição né acho que as considerações foram excelentes realmente a gente tinha várias outras perguntas aqui mas no caso do nosso tempo né a gente tem que encerrar eu vou salvar tudo aqui e vou tentar na medida do possível passar para quem até eu conheço aqui e dar uma resposta à altura tá bem então muito obrigado a todos que nos assistiram nesse momento eu quero agradecer mais uma vez a as instituições que nos apoiaram né na realização desse evento quero agradecer também a equipe do Procede da FIA que nos auxiliaram aí para a realização do evento muito obrigado professor por compartilhar conosco o seu conhecimento uma boa noite a todos fiquem à vontade tá aí esse evento vai estar disponível no site da FIA no canal de o canal de de YouTube da FIA né do Procede FIA fica lá para vocês assistirem muito boa muito boa noite a todos do Procede FIA do Procede FIA do Procede FIA Obrigado.